Olá pessoal, meu nome é Diego Eddington, sou professor de Direito Administrativo. Vamos dar início a nossa sexta aula aqui do curso, falando sobre responsabilidade extra-contratual do Estado, ou responsabilidade civil do Estado. São sinônimos que às vezes vêm de tal, de algumas formas, ou de uma forma ou de outra. Antes de a gente iniciar esse assunto, eu queria só fazer uma ressalva de uma notícia que eu vi ontem, e hoje também, sobre, não sei se vocês viram, uma funcionária do Banco do Brasil, que ela está sendo acusada de desviar dinheiro da conta corrente de alguns clientes e tal. E aí, se você observar, algumas chamadas de alguns sites, eles têm lá, servidora do Banco do Brasil, é acusada de desviar, é presa por acusação de desvio de dinheiro. Quando, na verdade, a expressão do uso servidora está incorreta. Só para fazer um alerta aqui a vocês, ela não é servidora. Porque a gente viu aqui, se trabalha no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil é administração indireta, ou seja, é pessoa jurídica de direito privado, ela é empregada pública, e não servidora pública. Para ser servidora pública, ela teria que trabalhar ou na administração direta, federal, ou então em autarquias e fundações, e não em societar economia mista, como é o Banco do Brasil. Então, a mídia, às vezes, ela divulga as informações, ela está reproduzindo informações, por falta de conhecimento técnico mesmo, e aí, como a gente está com esse olhar mais técnico, de concurso, de estudo do direito administrativo, sempre é bom a gente fazer essa ressalva para vocês aqui. Então, se vocês virem aí nos sites, servidoras, saibam que isso está errado. Então, a responsabilidade extra-contratual do Estado é um assunto que, particularmente, eu gosto bastante. E é um assunto que eu saio com tranquilidade, assim, depois da aula, porque, se vocês observaram, eu coloquei umas 15 questões, e a probabilidade de cobrança desse assunto, especificamente, com certeza vai girar em torno de uma dessas 15 questões. porque a responsabilidade extra-contratual do Estado é um estudo de muito previsível, assim, dos casos. A gente já tem aqueles casos carimbados que podem ser cobrados, aquelas situações específicas que são geralmente cobradas e que a gente tenta chamar atenção aqui para vocês não errarem. Então, só faltou um artigo aqui, o artigo 37 aqui. Artigo 37. Então, a gente começa mostrando aonde é... Então, esse assunto, o resto de responsabilidade extra-contratual do Estado, é aquele assunto que a gente vai observar quando é que o Estado tem o dever de indenizar o cidadão ou não. É muito comum, às vezes, a gente... Ah, o Estado vai aplicar a multa, o Estado vai fazer. Então, e às vezes, quando a gente... A contrapartida, né? Quando o Estado prejudica a gente, de que forma que a gente pode pedir essa indenização? Tanto danos morais quanto danos materiais. E aqui cabe a gente fazer uma ressalva. Porque uma coisa é a responsabilidade contratual do Estado. Por exemplo, aqui em Salvador mesmo, ontem, teve uma paralisação dos ônibus, né? Durante algumas horas do dia. E essa paralisação foi feita sem ampla divulgação, sem prévia divulgação devida, no caso, né? Para os órgãos do município. E até mesmo, acho que as empresas, eles alegam que não sabiam. Foi uma paralisação feita pelo sindicato. Então, quando houve essa paralisação, paralisação, né? Causou um prejuízo. E o Estado, ele pode cobrar uma multa, né? É uma opção. No caso, o Estado, o município, né? Ele pode cobrar uma multa dessas... Do sindicato, em virtude dessa paralisação irregular. Pois não obedeceu todos os critérios. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma situação contratual. Da mesma forma, se o Estado causasse prejuízo à concessionária, como eles tinham um contrato, eles iam resolver aquilo contratualmente. O assunto de hoje diz respeito àquela situação em que não existe contrato entre o Estado e o particular. O Estado e a empresa. Mas mesmo sem existir um contrato, houve uma ação do Estado que faz com que aquele dano experimentado pelo cidadão deva ser ressarcido pelo Estado. O Estado tem de indenizar esse cidadão. E essa disciplina, a gente conta no artigo 37, parágrafo 7º, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Que o artigo 37, parágrafo 6º, diz assim. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, é um parágrafo que ele traz praticamente todas as características desse assunto estão nesse parágrafo. Porque quando ele diz assim. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Então, ele está dizendo aqui. Quem é que vai responder? Isso a gente vai aprofundar ao longo da aula. Então, a gente vai ter pessoas responsáveis. Tanto o poder público diretamente quanto as empresas que prestam serviço público. As concessionárias, são essas empresas. Elas serão responsáveis. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade. Então, os agentes públicos que serão responsáveis, que agirão e trarão responsabilidade para o poder público, tem que ser o agente público nesta qualidade. Então, ele tem que estar agindo como, enquanto agente público. Porque na sua vida pessoal, se ele causar algum dano a alguém, ele responde por conta própria. Não é o Estado que vai se responsabilizar pela vida privada desse cidadão. Então, o agente nessa qualidade, causarem a terceiros, terceiros aqui nesse caso são os cidadãos, ou as empresas, as pessoas jurídicas de direito privado, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, o Estado vai responder, o Estado indeniza o agente, e depois o Estado cobra do seu agente que praticou o dano. A gente já viu como é que é essa relação aí. É sempre quando houver dolo ou culpa. Dolo é a vontade. Dolo é quando a pessoa fez com vontade de causar o prejuízo. É o dolo. A culpa é quando ele agiu sem vontade de causar o prejuízo, mas a sua conduta acabou causando o prejuízo. Então, ele não tem a intenção, mas a sua conduta acabou causando o prejuízo, porque ele agiu com negligência, imprudência, imperícia. A gente já viu isso com calma. Então, o Estado vai ser esse responsável por indenizar os cidadãos sempre quando houver uma situação em que um agente seu, nessa qualidade, causar prejuízo a este cidadão. Então, o Estado assume essa responsabilidade e depois o Estado resolve com o seu servidor o que é que ele vai fazer, ou com o seu empregado, de que forma ele vai ter essa indenização de novo, ter esse prejuízo de novo, ressarcido por conta dessa circunstância. Então, o Estado indeniza o cidadão e depois o Estado cobra do seu empregado. E aí, a responsabilidade, ela não se limita somente aos danos materiais. São os danos morais e ou materiais. Danos materiais são aqueles danos que a gente quantifica. Danos materiais são aqueles danos que a gente consegue ver na nota fiscal qual foi o dano que teve. É um dano que a gente sabe o valor exato. É um dano existente concretamente. O dano moral é aquele dano que atinge a honra do indivíduo. A honra, a dignidade, os sentimentos do indivíduo. Isso são danos morais, que a gente não tem como mensurar esse valor, mas é algo que afetou o indivíduo de alguma forma e aquilo gera uma indenização com o intuito de, pelo menos, reparar aqueles danos experimentados pelo sujeito, aquele dessabor experimentado pelo sujeito. Então, dano material é um dano concreto. A gente sabe o valor perdido. O dano moral é aquele que viola a intimidade, a honra do indivíduo. E também é passível de indenização. O Estado também irá se responsabilizar nesses casos, tanto pelos danos morais quanto pelos danos materiais. Então, danos materiais, já falei, materiais e morais e tal. E aí, tanto é que a gente tem uma súmula 37 do STJ, que diz, são cumuláveis as indenizações de dano material e moral oriundo do mesmo fato. São cumuláveis as indenizações de dano material e moral oriundo do mesmo fato. Então, a mesma ação do Estado, ela pode ensejar tantos danos morais quanto danos materiais ao sujeito. Então, só para a gente, aliás, não é relembrar que a gente não viu ainda os agentes públicos, não é isso? A gente vai ver, a partir da próxima aula, a gente começa a ver agentes públicos. E aí é leito em 1972. Mas quem é esse agente público que o artigo 37 fala e que o Estado é obrigado a se responsabilizar pelas ações dele? Esses agentes públicos que o Estado fala, englobam grandes, a maioria, aliás, todos, porque agente público é uma categoria. É uma categoria da qual a gente inclui várias espécies. Então, a gente tem agentes políticos, servidores públicos, empregados públicos, temporários, particular em colaboração, todo mundo que, de alguma forma, preste um serviço público. E aqui, vale a gente ressaltar o seguinte, apesar de ter escrito agente público lá, o motorista do ônibus de uma concessionária que atropele alguém, nessa circunstância, a concessionária vai responder como se ela fosse o Estado. A concessionária responde como se ela fosse o Estado. Por quê? Porque aquele ônibus ali, ele está desempenhando, o motorista está desempenhando um serviço público. Mesmo sendo empresa privada, ali é um serviço público. Então, a concessionária, ela faz as vezes do Estado e responde de forma objetiva, a gente vai ver o que é isso ainda, responder de forma objetiva, e faz com o cidadão. Então, a gente tem desde, sei lá, um servidor do INSS, que causar algum prejuízo, sei lá, tem um surto psicótico, sai quebrando os carros, estacionamento. Naquela circunstância ali, o INSS vai responder, que o INSS é uma autarquia, ele tem personalidade jurídica. Então, mas depois o INSS vai lá e vai abrir um processo contra o servidor, para apurar o que realmente aconteceu e cobrar dele aquele dano que o INSS teve que reparar aos donos do carro. Então, nessa circunstância aí, ou então, nós temos... Diga. Tem, porque ele estava, no caso, o exemplo, ele no trabalho. O funcionamento do INSS. Ele estava no trabalho, desempenhando a função, e lá dentro ele estava, ele deu um surto lá, e aí, que saiu quebrando as coisas. Então, nesse caso ali, ele estava agindo enquanto agente público, porque ele estava dentro da repartição pública. Trabalhando no horário de trabalho, dentro da repartição pública. Então, ele está na qualidade de servidor. Então, temporários também, particular em colaboração, motorista do ônibus entra aqui nessa categoria, particular em colaboração, o mesário da eleição, se causar algum prejuízo a alguém, o Estado vai responder por aquela ação, enquanto ele for mesário, naquele dia ali, de mesário, se ele causar algum prejuízo a alguém, sei lá, constranger alguém, gerando danos morais, o Estado vai responder. Mesmo ele sendo particular, mas ele era um particular em colaboração. Ele estava desempenhando um serviço público. Então, todo mundo que, de alguma forma, desempenha em serviço público, ele vai ser, o Estado, ele vai assumir essa responsabilidade. Agora, entenda o seguinte, quando eu digo que o Estado assume, é aquela circunstância. Se for aquele fenômeno da desconcentração, que é dos órgãos, que é da administração direta, o Estado, ele assume porque os órgãos não respondem. Agora, se for da descentralização, nós temos autarquias, fundações, empresa, sociedade economia mista, essas quatro, elas têm personalidade jurídica. Então, são elas que vão responder. Elas que respondem pelo seu agente. Então, é como o artigo 37, parágrafo 6º diz, o Estado responde tanto diretamente ou as pessoas que prestam serviço público. Tanto ele quanto alguém que preste serviço público vai ter essa responsabilidade. Hoje, a gente vislumbra essa ideia de que o Estado, ele tem essa posição de ser um garantidor, de ser alguém que vai responder pelos prejuízos que o seu funcionário pode eventualmente realizar. mas nem sempre foi assim. Logo no surgimento, aliás, antes do surgimento do Estado moderno, como a gente tem hoje, na época da monarquia, na época, enfim, anterior ao Estado moderno, a gente tinha a concepção de que o Estado, ele não respondia por nada. O rei, na verdade, não respondia por nada. A gente tinha aquela concepção de que o rei não cometia erros, ele não podia errar, então, já que ele não errava, ele não ia fazer nada. Então, se a charrete do rei passasse lá e destruísse a barraquinha do burguês de alguém, de algum camponês, o camponês ia ter que arcar com aquela destruição sozinho, mesmo a barraca estando lá parada. Por quê? Porque o Estado não errava, então, se o Estado não errava, ele não tinha responsabilidade. Então, cada cidadão arcava com a responsabilidade que o Estado, com prejuízo, na verdade, não com a responsabilidade, com o prejuízo que o Estado viesse a causar para esses cidadãos. Com a evolução do tempo, a gente chega na segunda fase da responsabilidade civil, que a gente evolui para a responsabilidade com culpa. O que seria essa responsabilidade com culpa? É interessante porque esse aqui foi um... não sei se o nome agora do caso, tem um caso, se tivéssemos no direito, a gente sempre tem um caso específico assim que a gente ilustra, mas teve um caso que foi nos Estados Unidos isso aqui, que surgiu nas primeiras vezes essa... essa responsabilidade do Estado no sentido assim de que teve um caso que foi o nome de uma menina o caso, esqueci o nome da menina, que o trem passou, enfim, acho que o trem passou pela perna da menina, a menina teve um prejuízo e tal, e aí o pai ele processou na época o Estado por conta disso, então até então o Estado não assustou nada, né, o trem passava por cima, problema, o cidadão que estava no trilho, não importa se o trem descarrelou, não importava, né, era o cidadão que assumiu o prejuízo, e aí esse pai ele decidiu processar o Estado e aí nos Estados Unidos ele conseguiu pela primeira vez que o Estado assumisse a culpa, né, e o Estado ele se responsabilizasse, e aí ele indenizou, ficou pagando valores, né, pra essa criança e tal, então foi o primeiro caso que a gente tem de responsabilidade do Estado, não sei se foi o primeiro, mas o mais emblemático, né, que ilustra a a concepção de que o Estado iria responder, né, então, nesse caso aqui, quando a gente começa a começar essa fase de que o Estado começa a responder, né, pelos atos praticados, e aí seria uma responsabilidade com culpa, nesse momento aqui, o cidadão, ele precisava provar a culpa do Estado, ele tinha que provar a culpa do Estado, então, a culpa poderia recair tanto sobre o agente ou sobre o serviço, por exemplo, quando a administração não faz o que deveria fazer, ou quando o serviço funcionou atrasado, quando deveria funcionar a tempo, ou quando for mal feito, é a teoria da culpa do serviço, não o fato do serviço, então você olhava, se o Estado desempenhasse o serviço de uma forma errada, ou de uma forma atrasada, ou de forma irregular, começava a surgir uma, a ideia de concepção do Estado, de culpa do Estado, de responsabilização do Estado, agora perceba, que aqui, é o cidadão precisando provar a culpa do Estado, ele precisava dizer, olha, aquele fato do Estado, ali, aquela ação do Estado, ele agiu dentro dessas três possibilidades, ou foi atrasado, ou foi mal feito, ou não fez o que deveria fazer, então, o cidadão, apesar de ser uma grande evolução, porque você sai de uma história de que o Estado não responde por nada, e aí você já começa a vislumbrar uma hipótese de que o Estado responderia para o cidadão, já foi uma grande evolução, mas ainda assim, era pesado para o cidadão provar, por exemplo, que houve uma falha técnica na concessionária de energia elétrica, ou na prestação de serviço de energia elétrica, o cidadão, ele não tem conhecimento técnico para provar onde foi a falha, qual o tipo, o que o Estado deveria ter feito que não fez, então, ainda assim, apesar de ser uma evolução, ainda ficava um pouco pesado para o cidadão ter que provar essas circunstâncias, porque o Estado acabava ganhando muitas ações nessa história aí, porque se não provou, não poderia condenar, e aí, o tempo passa, e aí a gente chega na terceira fase, que é a fase que nós estamos vivendo hoje, até hoje, que é a responsabilidade objetiva do Estado, então, hoje, a responsabilidade do Estado, ela é chamada de responsabilidade objetiva, e o que é que vem a ser essa responsabilidade objetiva? Essa responsabilidade objetiva, ela tem base no conceito de nexo de causalidade, que consiste na relação de causa e efeito existente entre o fato ocorrido e as consequências dele resultantes. Então, é o seguinte, nós temos três elementos aqui, para ter a responsabilidade objetiva do Estado, que é a responsabilidade que nós temos hoje, o cidadão, ele precisa, quando ele vai processar o Estado, provar essas três circunstâncias. Quais são as três circunstâncias? Ele tem que provar que houve a conduta do Estado, o Estado praticou a conduta, por meio do seu agente, que essa conduta gerou um dano para ele, para o cidadão, então, que essa conduta resultou em um dano, e que existe um nexo de causalidade entre essa conduta e esse dano. Então, tem que ter a conduta, tem que ter o dano, e tem que ter o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O que é o nexo de causalidade? É a relação, é uma ligação que mostra, que o cidadão tem que mostrar que se não fosse aquela conduta do Estado, aquele dano não existiria. Se não fosse a conduta do Estado, o dano não existiria. Então, é aquela situação, esse ponto de ligação. Por exemplo, você tem, o Estado está reformando uma via, ele está reformando uma via, e aí, está agindo, quebrando, e tal, e vamos imaginar que o cidadão, e ele coloca todos os avisos, vamos dizer que ele esteja reformando dentro dos padrões, dentro da lei, dentro de todas as medidas de segurança, e aí o cidadão vai lá e por conta própria resolve furar aquele bloqueio, e durante, cai no buraco, durante aquela ação lá do Estado, enfim, tem algum prejuízo, algum acidente. Quer dizer, o Estado, ele vai ter o dever de indenizar, aí você tem que analisar, houve a conduta do Estado, existe a conduta do Estado, ele está reformando a rua. Existe um dano no cidadão? Existe, ele quebrou a perna, ele cai no buraco. Agora, existe o nexo de causalidade? Não. Por quê? Porque ele colocou todos os avisos, não foi a conduta do Estado que gerou o dano do cidadão. Foi ele que foi lá, furou todos os bloqueios e quis ir lá ver, ou fazer alguma coisa. Porque o Estado, nesse caso aqui, a conduta do Estado não causou o dano. Houve uma conduta, houve um dano, mas não existe um nexo de causalidade. Porque não foi a conduta do Estado, não foi o fato dele reformar que causou prejuízo ao cidadão. Foi o cidadão que furou os bloqueios, medidas de segurança, e acabou sendo a culpa exclusiva dele. Então, quando você quebra esse nexo de causalidade, o Estado não mais responde. Diga. Quando o seu aparelho não tem um aparelho queima, ou um problema ou um problema da concessionária. Sim. É o direito de... Só que eu não sabe. A colega está perguntando quando um aparelho queima por conta de uma falha de energia, ou um problema de energia da concessionária. Se ela responde. Sim, teoricamente, ela responde. Teoricamente, ela responde. E ela responde objetivamente. O que objetivamente eu vou provar? Que existe uma conduta dela, que é a prestação de energia, que teve um dano no meu material, no meu aparelho, e que esse dano só aconteceu porque houve um problema com o fornecimento dela. Aí, o que acontece? Mas aí, o que acontece? Esse nexo de causalidade, o cidadão, atualmente, ele tem alguns benefícios, digamos assim, sobretudo quando tem relação de consumo. Porque a gente, quando a gente entra com o processo, a gente pede a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Ele diz, olha, Vossa Excelência, o meu cliente, ele é consumidor. Ele não tem como provar qual é o problema técnico. Então, eu peço a inversão do ônus da prova. A gente só acusa. Cabe à concessionária provar que não houve o erro dela. Então, no processo, geralmente, a gente pede essa inversão do ônus da prova, porque o consumidor, ele é a partir por suficiente da relação jurídica. Então, ele não tem como provar. A gente só acusa. Sim. 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 Mas aí, o que acontece? Aí, o aparelho vai para a perícia, e aí, é a empresa que vai ter que provar isso. É a empresa que vai ter que dizer, olha, não foi a queda que causou o dano, porque o dano foi em outra área do produto. Porque quem tem conhecimento técnico são eles, não é a gente. Então, eles que vão ter que provar. Caso eles não provem, ele responde. Então, a gente, às vezes, mesmo se conseguir provar, só numa argumentação, isso é comum, isso é bastante comum. Só na argumentação, a gente consegue ganhar a causa, porque a empresa não provou o contrário. Com essa inversão do ônus da prova. Então, no Brasil, a gente já tem, já tem algum tempo que nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, desde 1946, a gente já tem essa concepção de responsabilidade objetiva do Estado, o Estado sendo esse garantidor. Fiquem bem atentos a esses três elementos, por quê? Porque esses três elementos são da responsabilidade objetiva. E daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a responsabilidade subjetiva. E quando eu falo da responsabilidade subjetiva, eu vou inserir mais um elemento, que é o dolo ou a culpa. Então, a responsabilidade subjetiva, ela é mais difícil de provar. Porque além de eu provar essas três coisas, eu tenho que provar que aquela pessoa agiu com dolo ou culpa. Aí entra a dificuldade. Porque eu vou ter que meio que entrar na intenção da pessoa interagindo daquela forma. E aí, a responsabilidade subjetiva, ela tem esse quarto elemento que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, o Estado, ele não tem esse quarto elemento. Pelo menos, pelas ações que ele causar, que ele fizer, ele não vai ser subjetivo, não. Ele vai responder de forma objetiva. Então, qual é, só para a gente ir destrinchando aquele artigo 37, parágrafo 6º, qual é o objeto da responsabilidade? Responde pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros, desde que exista nexo causal. Então, o objeto da responsabilidade civil é justamente o dano que existe, que o agente público causou esse dano, o Estado, ele vai assumir, ele tem a obrigação de assumir esse dano. Só que, esse risco que o Estado assume, se agir com risco, nós temos duas teorias, que é a teoria do risco integral e a teoria do risco administrativo, que o Brasil vai adotar uma delas. O que é a teoria do risco integral? A teoria do risco integral é a teoria que diz o seguinte, olha, o Estado, ele vai responder por todos os prejuízos que seus agentes causarem, independentemente de qualquer circunstância. O próprio nome já diz, integral, o Estado responde integralmente pelo prejuízo que eventualmente vem a causar com a sua conduta e não existe excludente. Diferente da responsabilidade do risco administrativo. Porque, na teoria do risco administrativo, é uma teoria que vai dizer que o Estado, ele responde objetivamente pelos danos que eventualmente seus agentes causarem, mas, em algumas circunstâncias, o Estado não vai responder. Que circunstâncias são essas duas aqui. Então, a teoria do risco administrativo é a teoria que nós adotamos. Isso é questão de prova frequente. Qual é a teoria do risco que o Brasil adota? É a teoria do risco administrativo. O que é o risco administrativo? É a teoria que abarca duas excludentes. Ou seja, duas situações em que o Estado pode alegar que não vai responder, não vai indenizar o cidadão por circunstâncias que foram causadas. Então, veja só, risco administrativo, o Estado vai responder, perdão, ele vai ter duas excludentes. Que excludentes são essas? Primeiro, se houver casos fortuitos, força maior, ou se for culpa exclusiva da vítima. Lembra da, que eu falei daquela história que o Estado estava construindo uma estrada e aí a pessoa foi lá e se jogou? Culpa exclusiva da vítima. O Estado, se a família, vamos dizer que a pessoa tenha morrido, a família entra com a ação, pedindo indenização do Estado, o Estado, ele vai provar que aquela pessoa, ele ultrapassou todas as medidas de segurança e ele provocou o próprio, foi um suicídio, ele provocou a própria morte. Então, nesse caso, o Estado não tem que indenizar a família. Se nós adotássemos a teoria do risco integral, o Estado indenizaria. Mesmo a pessoa se matando, o Estado indenizaria. Só que nós não adotamos, o Brasil adota a teoria do risco administrativo. O caso fortuito força maior, a gente não vai entrar no mérito aqui do que é caso fortuito, do que é força maior, porque é uma discussão doutrinária e isso não cabe para concurso. Mas saibam o seguinte, o caso fortuito força maior são aquelas circunstâncias que ou existe um evento da natureza, então, caso fortuito força maior, vamos tomar como sinônimos, mas ele um evento natural ou uma ação humana. Então, caso fortuito e força maior é quando ocorre, por exemplo, um furacão, um vendaval, um terremoto, e aí causou prejuízo, você destruir a sua casa, e aí você acha que o Estado tem que lhe indenizar, por causa do maremoto, tsunami. Não, o Estado não tem que lhe indenizar porque foi um caso fortuito, é um evento da natureza. Sim. Aí, nesse caso, seguinte, nesses casos em que nós temos queda de árvore, a queda de árvore tem que ser, aí a gente vai ter que fazer análise se aquela queda da árvore foi um caso fortuito realmente, ou se foi uma negligência do poder público. porque se for uma árvore podre, se comprovadamente for uma árvore que estava podre, que estava já, sei lá, em condições, não estava mais em condições de estar ali, o Estado vai responder por omissão. É, se for provado que o Estado deveria ter ou podado aquela árvore, ou ter verificado que ela estava podre, por motivos aparentes, todo mundo sabia, e ele não retirava aquela árvore, ali o Estado não responde de forma, por omissão, que vai ser de forma subjetiva. Aí perceba que eu já, um outro elemento, já digo, olha, se o Estado deveria fazer, não fez. Então, negligente, tem uma culpa no meio. Então, nesse caso, a gente tem que analisar, agora, se for uma árvore saudável, sadia lá, e de repente vem ventos, que não são costumeiros aqui na região, acima do normal, e acaba causando um prejuízo, e o Estado não responde, porque foi um caso fortuito. E força maior é uma ação humana externa, vamos só comentar, ação humana externa. Ação humana externa. Então, força maior é uma ação humana externa? Deixa eu ver um exemplo de uma ação humana que o Estado não vai responder. O Estado, não, o caso da violência, a violência que a gente tem hoje no Brasil, o Estado usa muito essa justificativa para não indenizar quando a gente é, por exemplo, furtado, quando a gente é roubado. o Estado usa muito essa história de ação humana externa, ou seja, quase força maior. Foi alguém que veio lá e causou um prejuízo, então, foi uma greve, uma greve de ônibus que causou algum prejuízo para você, comerciante, o Estado diz, olha, eu não posso fazer nada porque a greve de ônibus é a culpa nem a minha, ele vai sempre tentar se eximir dessa responsabilidade. O fato é que o caso de força maior pode ser tanto evento na natureza quanto uma função humana externa que eventualmente gera esse prejuízo para nós cidadãos e que o Estado pode utilizar como uma forma de excludente, como uma possibilidade dele não pagar esse prejuízo prejuízo para o cidadão caso aconteça alguma dessas duas hipóteses. Então, não esqueçam que nós adotamos a teoria do risco administrativo e não a do risco integral. Pelo menos em regra é assim. Uma outra informação interessante é em relação ao ato da administração pública. Porque, assim, às vezes a questão do concurso ela coloca lá como uma das alternativas que para o Estado responder pelos atos que ele pratica esse ato tem que ser ilícito. Quando na verdade não. Muitas vezes o ato que a administração pública pratica não é um ato ilícito. É um ato totalmente legal, totalmente ilícito. Mas é um ato ilícito que causou um prejuízo. E nesse ponto o Estado vai responder. Tem um exemplo comum na doutrina que é o seguinte. Imagina que o Estado ele vai nivelar uma rua. Ele vai nivelar a rua e aí ele faz o planejamento faz o estudo com o engenheiro estudo certinho vai lá asfalto daquela rua e faz o nivelamento daquela rua. Quando ele faz o nivelamento daquela rua de forma parto no pressuposto que está tudo regular de forma toda regular imagine que duas casas ficaram abaixo do nível da rua. Já estavam construídas ali de alguma forma que o terreno enfim ele propiciou que a casa ficasse com o asfaltamento a casa ficasse abaixo do nível da rua. Quando o Estado praticou esse nivelamento as casas tiveram redução de valor. Porque você tem uma rua toda regular as casas todas na altura da rua e duas casas lá embaixo. Nesse caso o cidadão ele teve um prejuízo por quê? Porque o Estado teve uma conduta teve causou um dano ao cidadão causou e esse dano ou seja a diminuição do valor da casa dele só não aconteceu porque o Estado agiu então agiu houve nexo e causalidade então nós temos três elementos e asfaltar a rua não é uma conduta ilícita é uma conduta totalmente correta só que foram as circunstâncias acabou que as casas diante daquele serviço foram prejudicadas então nessa circunstância esses cidadãos eles podem impedir indenização do Estado eles podem impedir indenização do Estado porque o Estado mesmo agindo de forma lícita ele causou prejuízo uma outra situação vamos imaginar que uma perseguição policial policial perseguindo bandido então o policial perseguindo bandido e aí tem a troca de tiros tal o Estado vamos imaginar que o policial vai lá toma a moto de alguém olha aquele filme dos Estados Unidos que sai correndo vai lá pega um carro toma a moto vai perseguindo bandido e tal e aí bateu esse carro o Estado pode fazer isso? pode ele pode fazer isso não é comum que no Brasil aconteça mas ele pode fazer isso ele agiu de forma ilícita? não mas causou um prejuízo ao cidadão? causou então foi um ato lícito do Estado que causa um prejuízo ao cidadão então nessas circunstâncias é importante a gente saber que a responsabilidade civil do Estado ela surge tanto de um ato lícito quanto de um ato ilícito tanto faz para a lei isso não é um requisito ser um ato ilícito não é um requisito tá? então nessa história aqui de relações jurídicas que existem na na responsabilidade civil antes da gente ler ali eu vou fazer um esqueminha a gente tem uma relação triangular o que é uma relação porque é uma relação triangular porque nós temos três pontos aqui três vértices nós temos o Estado nós temos o agente o agente público e nós temos o terceiro ou o cidadão enfim aquele que sofreu o dano o cidadão então é o seguinte é uma relação triangular porque o agente público ele vai causar ele vai agir nessa condição de agente público e ele vai causar um dano ao cidadão então quando a gente é pode ser vou até complementar cidadão barra PJ pessoa jurídica então o agente público ele vai causar um dano ao cidadão ele agiu então vou botar aqui ele agiu ele age e causa um dano ao cidadão quando esse agente público ele age e causa um dano ao cidadão o cidadão ele não pode processar o agente público o cidadão ele vai processar quem? o Estado então o cidadão ele processa processa o Estado depois que o cidadão processa o Estado ele vai o Estado vai responder em face do cidadão e aí vai ter a indenização ou não só que depois que o Estado depois que o Estado responde para o cidadão o Estado ele vai fazer o que? ele vai processar o agente público que nós chamamos esse processo específico nós chamamos de ação de regresso ele entra com a ação de regresso o que? isso é uma ação administrativa? é mas é uma ação de regresso porque eu vou dizer tanto judicial ou administrativa não se resume só a administrativa então essa ação de regresso perceba que isso era passando um triângulo mais ou menos isso uma relação triangular porque você tem o Estado um agente e o cidadão então você tem esse ciclo aí que você deve obedecer que a gente não pode violar esse ciclo pelo menos em regra a gente não pode violar esse ciclo e é agente cidadão cidadão Estado Estado agente ação de regresso e o grande lance é o seguinte é porque nesse processo aqui do Estado para o cidadão do cidadão para o Estado a responsabilidade ela é objetiva a responsabilidade ela é objetiva só que na ação que o Estado pratica contra o seu servidor ou contra o seu agente público a responsabilidade ela é subjetiva e eu provo isso para vocês dê uma olhada uma olhada no artigo 37 parágrafo 6 no começo da aula a gente viu esse parágrafo se você observar a última frase está lá isso o cidadão que agiu tanto com dó ou culpa ele vai responder quando ele diz assim com dó ou culpa ele está falando que é uma responsabilidade subjetiva quando você para para analisar dó ou culpa é subjetiva por exemplo quando o cidadão aqui vai processar o Estado ele vai simplesmente dizer olha o carro do Poder Judiciário bateu no meu carro eu só preciso provar que existe realmente uma estava dirigindo o Poder Judiciário um agente público ele estava dirigindo eu só tenho que provar que houve um prejuízo no meu carro provar que meu carro foi batido realmente e que aquele dano no meu carro veio da direção do motorista se o motorista ele estava bêbado para mim tanto faz não me importa se ele teve culpa se ele quis bater no meu carro se ele não quis se foi um sei lá um momento de descuido não importa eu cidadão não tenho que me preocupar com dó ou culpa eu cidadão só tenho que dizer o seguinte bateram no meu carro o Estado no caso o Estado bateu no meu carro ele responde de forma objetiva eu cidadão não tenho que provar dó ou culpa do motorista o Estado depois é que vai processar o motorista e o motorista é que vai se defender aí o motorista de acordo com as circunstâncias possa ser que o prejuízo pare aqui e o Estado responda ou pode ser que o Estado transfira para o agente mas possa ser que o agente não responda se ele provar por exemplo que ele sei lá que ele estava se defendendo desviando para não matar uma pessoa então ele desviou para não matar uma pessoa por isso que ele bateu o carro ou uma falha mecânica pronto, ótimo uma falha mecânica provou que faltou o freio falhou o freio no momento o agente não vai responder então o prejuízo fica para o Estado tá então tem essa relação aí que a gente tem que respeitar em face dessa responsabilização e aí é mais ou menos isso que eu digo aqui então a relação jurídica ah, só o prazo o prazo para a propositura da ação pela vítima em face do Estado é de 5 anos a gente tem 5 anos para ajuizar a ação tá 5 anos e essa relação triangular que eu falo para vocês que é terceiro e Estado terceiro no caso é cidadão terceiro Estado e Estado e agente público terceiro e Estado Estado e agente público quando eu digo assim não cabe denunciação da LIDE na primeira relação o que que significa essa denunciação da LIDE volta lá no triângulo sabe o que é denunciação da LIDE na primeira relação a primeira relação no caso cidadão e Estado vamos partir desse pressuposto cidadão e Estado quando o cidadão processa o Estado não cabe denunciação da LIDE o que é denunciação da LIDE nesse processo aqui o Estado não pode chamar o agente público para responder junto com ele ele responde sozinho então a denunciação da LIDE é um instrumento processual na qual uma parte ele pode chamar a outra parte culpada também para responder junto com ela isso é comum nos processos só que nesse processo aqui não vai caber por quê? para defender o cidadão porque se você permitisse que o Estado chamasse um outro agente público você ia dobrar prazo você ia ter que esperar defesa de um defesa de outro prazo pra recurso de um prazo pra recurso de outro então o processo que já é demorado ele ia duplicar então nesse caso aqui não cabe denunciação da LIDE é cidadão contra Estado e Estado contra agente são processos diferentes tem que ocorrer os dois processos e outra coisa é não se pode acionar diretamente o agente público então o cidadão ele não pode acionar diretamente o agente não pode fazer isso porque a lei fez essa escolha mais uma vez para proteger o cidadão no sentido de que o Estado ele tem muito mais condições de responder de arcar com prejuízo do que o agente público porque se o cidadão pudesse tivesse que processar o agente o que que acontece se a gente dizer que não tinha dinheiro como é que o motorista vai pagar o motorista às vezes pode não ter condições de pagar o prejuízo de um batida de um carro então por conta disso para não prejudicar o terceiro o cidadão o Estado ele não vai nesse caso aliás perdão o cidadão ele não pode processar o agente público essa é a regra que está prevalecendo apesar de que na prática já existem algumas algumas decisões que permitem que o Estado que o cidadão processe o agente público quando o agente público ele tem condições de responder às vezes tem algumas decisões que permitem que o cidadão processe o agente porque vai beneficiar o cidadão porque a ideia da lei não é beneficiar o cidadão então às vezes é muito melhor você processar o agente do que o Estado porque se fosse processar o Estado você é precatório pode pode não isso é nessa exceção que eu estou falando para a sua prova de concurso você diz cidadão processo Estado só Estado agora estou falando assim na prática já tem algumas decisões não é a maioria não a maioria permanece ainda cidadão Estado mas tem algumas decisões que o cidadão ele argumenta que para ele é melhor processar o agente público pois o agente público tem condições de pagar o prejuízo e aí a jurisprudência vem deixando que ele processe é quando o prejuízo pequeno ou quando o agente público tem muitos bens e o cidadão consegue provar isso que ele tem muitos bens para pagar ele só faz pular uma etapa ao invés de vir para aqui agora é o seguinte quando você processa o agente público é responsabilidade subjetiva então aí além da conduta além do dano e do nexo de causalidade tem o dolo e a culpa e aí a gente provar os dois sim sim o Estado a colega está perguntando no caso de perseguição policial bala perdida que acaba vitimando uma criança ou algum cidadão o Estado ele responde ele responde mesmo é exato exato porque na verdade o cidadão a família né dessa criança os pais lá os responsáveis eles processam o Estado o Estado vai indenizar essa família agora depois o Estado vai apurar se o policial é se o policial agir de forma errada ou não não só o Estado só o Estado só o Estado só o Estado é exatamente só pode só o Estado não pode só a gente porque a ideia é que o agente ele está agindo em nome do Estado então o Estado que está o Estado que matou a criança é é o Estado que matou a criança independente que a gente foi o Estado que matou então nesse caso aqui é só o Estado que responde agora depois o Estado vai cobrar do agente na ação de regressos ou ação regressiva esse prejuízo para poder ele não ficar assumindo tudo também ele vai querer cobrar a conta de quem foi e esse dano esse dano que a gente vem falando ele tem que ser um dano certo especial e anormal é é cumulativo não é dano cumulativo então tem que ser um dano real existente tem que ser aquele especial no sentido de que aquele que pode ser particularizado aquele que não é genérico que atinge uma ou algumas pessoas ou seja que atinge uma ou algumas pessoas então você não pode às vezes por exemplo uma o Estado sei lá fez uma uma reforma em alguma praça e aí sei lá você tinha um apego para aquela praça e você acha que aquela praça está feia agora e causou um dano um dano visual para a cidade e tal isso não é um dano considerado um dano efetivo ao ponto de o Estado ter que lhe indenizar porque ele reformou a praça e você está achando a praça feia você provar um dano o dano tem que ser real existente e ele não pode ser genérico você não pode você tem que dizer qual foi o dano bateu no meu carro ou então sei lá o bandido que estava fugindo e o polícia arrombou a minha casa você tem que dizer qual é o dano específico a energia elétrica que queima o produto então você tem que dizer tem que ser os três juntos e o dano tem que ser anormal aquele que supera os problemas comuns corriqueiros da sociedade então vamos dizer às vezes uma leve queda de energia que não queime nada mas teve uma interrupção de energia para um problema técnico você não pode pedir uma indenização por danos morais porque durante sei lá um minuto você ficou sem energia agora se queimou aí tudo bem sim se você provar realmente que por conta daquela interrupção porque isso aí você tem que provar que prejuízo foi esse a ponto de causar se você conseguir provar que essa falta de energia lhe causou um prejuízo concreto que você prova eu só tinha até decidido senão eu ia perder um milhão também é porque dando moral você não tem isso entendi pronto pronto ótimo pronto você ficou lá como caloteiro porque a energia conseguia funcionar então nesse caso você você tem que comprovar você tem que comprovar você tem que pedir indenização agora lembrando que quanto mais a coisa vai ficando abstrata assim né pior fica você provar mas no mundo da teoria que a gente está ajudando aqui possível é possível